Tem coisa que não está curada na sua vida? Tem coisa que está mal resolvida até hoje? Tem coisa que só de lembrar dói? Como você quer ser feliz se você não consegue curar essas feridas? Como você quer ter paz se você não consegue tratar essas marcas que a vida fez? Pois é, eu tenho uma palavra que pode te ajudar, uma palavra que pode te empolgar, pode te dar esperança de que você pode superar sentimentos e provocações que a vida trouxe. É, a vida tem dessas coisas, às vezes ela traz situações que a gente nunca imaginou e às vezes envolvendo pessoas que a gente também nunca imaginou que teriam uma atitude ou uma reação como tiveram. É por isso que eu quero conversar com você. Por enquanto eu te peço que você se inscreva no meu canal e toque no sininho, porque assim todo dia você vai saber que tem um vídeo para você aqui no meu canal Josué Valandro Júnior, tá bom? E por favor, faz um comentário do que você está achando do vídeo, isso valoriza muito para o algoritmo do YouTube. Bem, hoje quero ler um texto para você. O texto é Marcos 9, 23, que diz assim, Quando a gente fala desse texto, normalmente a gente fala de sonhos, a gente fala de conquistas, a gente fala de uma empresa, a gente fala de restaurar um casamento, a gente fala de montar uma startup, a gente fala de ter uma promoção, a gente fala de passar no concurso, a gente fala de ter um desempenho legal numa obra social, ou numa obra missionária, ou numa obra pastoral. Quando a gente fala tudo é possível que crê Marcos 9, 23, a gente pensa nas conquistas que a gente quer empreender, nas conquistas que a gente quer ver acontecendo. A gente pensa nos sonhos que ficaram engavetados e que a gente quer ir lá, abrir a gaveta, retirar esses sonhos um a um e colocar todos eles para um processo de instalação. Do mesmo jeito que a gente instala na nossa vida uma crença negativa, às vezes, que a gente instala na nossa vida um pensamento sobre alguma coisa, a gente quer instalar na nossa vida a certeza, a convicção, a força para transformar esse sonho em verdade. Pois é. Só que muitas vezes a gente esquece de um detalhe muito, muito, muito importante. E o detalhe é que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Mas muitas vezes você pode crer em algo que se você realizar não te vai garantir a satisfação que você gostaria de ter. de que adianta você ser promovido na empresa? De que adianta você passar de um salário X para um salário 10X? De que adianta você se tornar uma pessoa famosa? De que adianta você ter muitos funcionários se dentro de você alguma coisa que era muito importante não aconteceu e dentro de você você está frustrado você está triste você está abatido de que adianta você ser aplaudido pelo mundo e você não se aplaudir por dentro? De que adianta todo mundo querer o seu conselho mas você mesmo não saber dar um conselho para si mesmo porque você está perdido de que adianta todo mundo bater palma para você mas você mesmo se frustra e chega em casa e não tem o aplauso da sua família não tem o aplauso das pessoas que você mais ama não tem o aplauso das pessoas que você realmente valoriza é é muito importante a gente entender que precisa haver cura cura interior cura nos sentimentos cura nos pensamentos cura no coração cura por dentro cura na essência porque se eu chegar aonde eu sonho e eu chegar com meu coração curado a cada vitória eu vou ter gratidão a Deus satisfação na alma gratidão a quem me ajudou e uma postura bonita para mostrar mas se eu chegar lá e meu coração ferido primeiro que dificilmente eu vou chegar mas se chegar chegarei talvez com arrogância tentando mostrar que o meu desempenho é o tal porque talvez assim eu consiga fingir que por dentro eu não estou moído que por dentro eu não estou ferido que por dentro eu não estou podre ah realmente a gente precisa pensar que Deus quer participar do nosso processo de cura que Deus precisa ser a nossa terapia que Deus precisa ser o nosso curativo que Deus precisa ser a nossa libertação que Deus precisa se manifestar com o seu remédio que Deus é a quimioterapia eficaz nós precisamos de curar os sentimentos alguns que foram gerados sobre nós lá no passado quando alguém falou uma coisa sem pensar já até esqueceu não fez por mal e mas dentro da gente dentro da gente está vivo como se tivesse sido hoje e já tem 15 anos é a gente tem uma capacidade incrível de pegar raízes maldosas raízes de dor raízes de amor raízes de amor raízes de perdão e tratá-las com o melhor da gente para que elas possam nos dar o que a vida pode dar paz paz interior serenidade serenidade para cada ação fé fé de que Deus está no controle esperança esperança de que o amanhã será melhor que o hoje que Deus te abençoe e que você se cure porque tudo é possível ao que crer Deus te abençoe até o próximo vídeo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe